Olá meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou ensinar vocês como gabaritar essa questão sem precisar resolver. A resolução vai ser muito longa, então vou fazer um outro vídeo só para resolução. Se você quiser saber como resolver, eu acho que vale a pena você assistir. Então aqui é só gabaritando, beleza? Então nem vou mostrar aqui na tela a questão. Nós colocamos aqui as alternativas de A a E, quais são as alternativas? Nós temos duas funções, a função F e a função G. Eu quero matar esse problema sem precisar fazer toda a solução. Vamos perceber o seguinte, olha só, aqui essa raiz quadrada ela tem duas funções, tem a função no numerador e tem a função no denominador. Então eu posso pensar e verificar, x³ mais 2x² menos 4x menos 8 e aqui é a mesma, e o x menos 2 é a mesma. Qual a diferença que aqui é a raiz quadrada em cima de todas elas, enquanto aqui é a raiz quadrada em cima de cada uma delas. Então perceba o seguinte, quando eu tenho raiz quadrada em cima de qualquer número, esse número para ser real tem que ser sempre maior ou igual a zero. Porém aqui em cima, como tem uma divisão, então poderia ser o número negativo em cima e o número negativo embaixo. Por quê? Negativo com negativo vai ser o quê? Vai ser positivo, beleza? Enquanto aqui não admite nenhum deles negativo, aqui somente admite positivo em cima e positivo embaixo. É claro que em cima pode admitir zero, mas embaixo não pode. Então eu tenho x menos 2 diferente de zero, x menos 2 diferente de zero. Todo mundo concorda, beleza? Só que aqui ele admite valores negativos, tanto em cima quanto embaixo, porque a divisão dele vai ficar positivo. Enquanto aqui só admite valores positivos por causa da raiz. Então nisso os domínios já são diferentes em muitos números. Então já podemos eliminar a alternativa. Essa alternativa está errada. Aqui diferem apenas um ponto. Mentira, diferem muito mais que um ponto. DF e DG diferem... Mentira, diferem muito mais que um ponto. Agora vamos pensar em relação à imagem, porque tanto a letra D quanto a letra E fala em relação à imagem. Na letra D fala que eles diferem apenas um ponto e na letra E fala que diferem mais de um ponto. Então vamos pensar em dois pontos, aí a gente já mata o problema. Por exemplo, se eu pegar x igual a zero, o que acontece? Vai ficar f de zero igual... Coloca zero aqui em cima, fica zero, 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 vai embora, menos 8. Fica a raiz quadrada de menos 8 em cima, numerador, embaixo vai ficar menos 2. Menos 8 sobre menos 2 dá 4. Tira a raiz quadrada de 4, vai dar 2. Então f de zero é 2, 2 é uma das imagens. Se eu pegar x igual a 1, que é um outro número, então vai ficar f de 1 igual... Também substitui em cima o valor 1. 1 mais 2, 3. Menos 4, menos 1. Com menos 8, dá menos 9. Sobre 1 embaixo, 1 menos 2, dá menos 1 também. Menos 9 sobre menos 1 dá mais 9. E quanto a raiz quadrada de 9 dá 3. Então esses dois números, eles pertencem à imagem. F pode ser 2, F também pode ser 3. Então a imagem vai ter esses dois números. Só que aqui, se eu pegar x igual a zero, o que acontece? G de zero vai ficar raiz quadrada de menos 8 sobre raiz quadrada de menos 2. Não existe nos reais. E o mesmo acontece com x igual a 1. E em cima, se eu coloco 1 mais 2, menos 4, menos 8, vai dar menos 9. E embaixo, 1 menos 2 dá menos 1. Também não existe nos reais. Então a imagem difere mais do que um ponto. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Então eu estou ensinando como gabaritar sem precisar resolver toda a questão. Beleza, moçada? No outro vídeo eu vou fazer a resolução completa, esmiuçada, de ponta a ponta, para você aprender a gabaritar. Espero que você tenha gostado. Sempre tem questões na FUVEST e outros vestibulares que dá para gabaritar sem precisar resolver tudo. Se quiserem mais a respeito desse vídeo ou a respeito de mais matéria, pode mandar e-mail para a gente ao fezbrasil.com. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês gabaritem e passem no vídeo para o que vocês quiserem. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.